E o número 11 no Guarani não é João Paulo, é Careca, começa a primeira partida da final do Campeonato Paulista. E o Carbone na última hora botou Careca no lugar de João Paulo. Aí o Guarani, Ricardo. E você já ouve a torcida do Corinthians jogando. Domínio de bola, Careca. Na vantagem, Wilson Mano, osquilha a ponta. Primeira falta do jogo de Marcelo. Ali o Paulo Isidoro ajeitando. Ronaldo quer barreira. O Cílio indica o local certo. Sobrança de Neto, Ronaldo. Daí o Camisa 10 Neto, Esperança do Guarani, mostrando o Garra na primeira participação dele no jogo. Falta para João Paulo, número 9, Wilson Mano pelo meio de campo pedindo. A bola é dele. Abertura para a corrida de Edson. Neto na marcação. Escorregou. Bandeira da lateral, o Guarani. É o começo da decisão. Pouco menos de dois minutos. Corinthians e Guarani. Wilson Mano. Chega o Corinthians Edson. Tentou encostar. Wilson Mano, Paulo Isidoro na categoria. Todo o talento de Paulo Isidoro para Neto. Lançamento para a corrida de Boiadeiro. Proteção de Marchando, lateral. Proteção de Marchando, lateral, Corinthians. Ficou para o Márcio ou não? É para o Edson. O jogador mais experiente da defesa do Corinthians. Todos os outros quatro de 20 a 24 anos. E o Edson, 29. Boiadeiro pediu desculpa. O Wilson Mano não gostou, mas a bola está rolando. Denilson. Tentativa para o Dida. Bola de Wagner. E o Guarani, por ser conseguido 35 pontos ganhos. Corinthians 34. Essa vantagem do Corinthians significa o seguinte. Se após os dois jogos, for necessária uma prorrogação, nessa prorrogação, o Guarani joga pelo empate. A segunda partida será realizada domingo que vem em Campinas, no Brinco de Ouro Estádio do Guarani. Esse é o Wilson Mano, revelação do interior de São Paulo. Viro. Agora chegando nele. Bate o rebate lateral, Corinthians. Bate do Edson. Bate do Edson, Biro. Todo começo de decisão é assim, intenso. Olha o Edson. Bonita para a caribola. Alvarez na falta. Fica caído o número dois do Corinthians Edson. Na entrada do Alvarez, lateral esquerdo. O Neto chega ali, vai conferir. E o Juca profere esse começo de jogo. Tenso. Tenso, como era de se esperar. A ausência de João Paulo é um desfalque importante para o Guarani, porque ele é o principal fornecedor de gols para Evair. Cruzamento de Edson. Sérgio Neri. Rede Globo, na decisão do Campeonato Paulista. Caminha 51. Uma boa ideia. Começo de jogo, 0 a 0. Boiadeiro no lançamento. Olha que bolão para o Careca. Já está na área. Marcelo vai na bola. O Careca pede pênalti. Jogadores do Guarani olham para o Adoncílio, que confirma tiro de meta. Saída de Dida. Márcio. Esse é o Edmundo. Vacilou, perdeu para o Paulo Isidoro. Depois apelou para a falta. O Edmundo já tem 23 anos. Não é tão garoto assim. Tem uma certa experiência. E nesse Campeonato Paulista, a 12. 12 vezes. Olha aí. preocupação, você ouve. É do Ronaldo. Acho que o Neto vai bater. O Cid confere a posição da barreira. Paulo Isidoro já desistiu. Neto nela. A bomba. Ronaldo vem. Neto bateu forte. Gira na frente. Lateral, Corinthians. Rápido, João Paulo. Edmundo chegando. Cobertura do Paulo Isidoro. Everton passou no ponto a bola do Guarani. Goiadeiro. Precipitou, ficou fácil para o Denilson. Corinthians tem dois cariocas no time. O Denilson e o João Paulo. Edson. Foi apertado pelo careca. Subiu o Ricardo. Pareca. Edson, tira o espaço. Não dá mole. Ricardo olha aí no recurso. É o Juneri antes de Everton. Rádio Globo. Na decisão do Campeonato Paulista. Chefe do Perdigão F. Paulo Isidoro. Boiadeiro. Reforçou bastante o boiadeiro. Daqui a pouco o Juca vai fazer a contabilidade do meio do campo. Não chega ninguém. Agora para ajudar o Denilson. Ruto Marcelo. Lançamento errado. E manda o Guarani com o careca. Recuperação, Wilson, mano. E olha a bronca que o Neto deu no careca. Saiu o Camisa 10. Neto. 21 anos. Prata da Casa. Foi campeão no ano passado pelo São Paulo. Denilson olhou. E o Ducídio confirmou a bola do Guarani. Alberes. Lateral no apoio. Vai a luta. Edmundo chegou. Houve o empurrão do lateral do Guarani. Começo nervoso. O que é absolutamente natural em decisões. Por isso o Ronaldo está aí na tranquilidade. O Ronaldo que é considerado o pé quente do Corinthians. Edmundo no desvio. Vai a luta. Ricardo na bola. Boiadeiro na finta. E vai ir de primeira. Paulo Zidoro falta. Dia de mundo. Ronaldo que é a atenção de todo mundo. O goleiro do Corinthians. Ele defendeu um pênalti no primeiro jogo do campeonato. E no último. E é considerado por isso o pé quente do Corinthians. O goleiro Ronaldo. Recuperação Edmundo. Do jeito que deu o Marcelo. João Paulo. Pediu e recebeu. Edmundo. Camara de bola. Márcio. Corinthians com o Biro. Wilson Mano. Paulo Zidoro. Procegeu. Saiu com ela. A raça. A vontade. E a falta do Eberton. Neto cobrando rápido. Maquibola no meio de campo. Márcio. Denilson arriscou de longe. Tiro de meta agora ali. Saiu o quarto zagueiro do Corinthians Denilson. Ele já fez dois voos neste campeonato pelo Corinthians. Rame Globo. A decisão do campeonato paulista. Piracite Super. Tirelli. Segurança em dobro. Você confere. Começo do primeiro tempo. Zero a zero. Corinthians e Guarani. Alvarez apoiando. Gareca. Lateral do Guarani. Wilson Mano da Catimba. Alvarez. Edson. Márcio. Ficou pro Ricardo. Esse é de seleção. Olha o Eberton como persegue. Giro foi mais esperto. O passe pra João Paulo. Giro combinando de novo. Desvio de Marquinhos. Um começo inteligente nessa decisão, Juca Kipuro. E principalmente inteligente por parte do Guarani que segue a risco que o Garboni pediu. Tentar calar a torcida do Corinthians logo no começo do jogo. O Guarani abafa o Corinthians. Parece que não é o time que joga pelo empate. João Paulo. Bobinho perdeu. Careca. O Merlon já estava ali pela direita. Edson pediu. Curou Edson. Olha o Corinthians na pressão. Arriscou o cruzamento. Sérgio Nery. Primeira boa chegada do Corinthians com o lateral Edson. Você confere no replay em outro ângulo. Foi bem na bola Sérgio Nery. O Alberto está marcado. Agora as orientações do banco de reservas do Corinthians. O técnico Jair Pereira está suspenso. Não acompanha a partida aqui do banco. O preparador físico, Cláudio Café, passa a orientação para o Everton. Ele não deve acompanhar o zagueiro do Corinthians. Deve ficar preso aqui na frente e na entrada da área do Guarani. A informação do repórter Roberto Tobé. Parece que a torcida do Corinthians desconfiou da tática e está aí tentando empurrar o time. Mas Paulo Isidoro vai dominando o meio de campo. Tocando para Boiadeiro. Vida ficou no vacilo. Agora não. E achou o João Paulo. Tentou o calcanhar, Bobiô. Boiadeiro. De novo o Guarani. Ajeitou Evair. Careca. Roubada de Marcelo. É o jogador que mais desarma na defesa do Corinthians. Foi na vontade. Biro, biro. Que já deu a falta em cima do Marcelo. E agora o Everton dá uma encarada no Ricardo. Vai sair cartão. Cartão amarelo para o número 4 do Guarani, Ricardo. O começo de 10 faltas. O Corinthians 4, o Guarani 6. Em 15 minutos de jogo. O cartão foi para o Everton. Oito do Corinthians. Edmundo. Corinthians ataque. João Paulo caprichou. Everton. Uma jogada ensaiada pelo Corinthians. A semana toda você vê ao vivo. No replay o desvio de Ed. Everton botando para fora. E esse ataque você ouve. Acordou de vez a fiel. Agora você confere. 15 minutos. Primeiro tempo. No Morumbi. Zero, Corinthians. Zero, Guarani. O único jogador do Corinthians que corre o risco de não participar do jogo decisivo do campeão paulista no próximo domingo é o jogueiro Marcelo, pendurado com dois cartões amarelos. Carjo deve. E a torcida insiste. A torcida do Corinthians. Taial Beres. Guarani com ele. Careca. Foi falta do Edson. Boiadeiro foi para a cobrança. Achou e vai ir. Olha o artilheiro. Dozinho deixou para o Neto. Ajeitou. Olha a bomba. Bateu. Para fora. Outra tentativa do Neto. Ele bate palma e você confere no replay. Clareou, bateu. Saiu longe. Red Globo. Na decisão do campeonato paulista. Casas Bahia. Onde você compra a TV 100 Toshiba, 14 polegadas da cores, por 69,900. Contas. Cobram. Cobram o Ronaldo. Desvio para trás. Chega Biro. Bacchner antes dele. Corinthians tem pressa com João Paulo. Márcio. Tirou Paulo Isidoro. Marcelo A frente pro Everton Ricardo na bola O time do Corinthians começou o quadrangular final Não estão aí Carlos vendido pro futebol turco Marcos Valberto que está machucado Edmar que foi vendido pro pescara da Itália Paulinho que está suspenso Além do técnico Jair Pereira O Guarani só não tem João Paulo e Barbieri Chegou Alderis Está dividido na raça da vontade Wilson Mano pra fora Evair Marcela acompanhando Evair Quarteto mais louco do Brasil Os Trapalhões Hoje 7 da noite E nesta próxima quinta Duas da tarde Seleção Brasileira ao vivo na Globo Direto de Oslo Brasil e Noruega Quinta Duas da tarde Danilson na bola Ali ele não podia errar Porque era Evair que estava na jogada Vai chegando o Guarani Cobrança do lateral Alderis Guarani praticamente atacando aqui pela esquerda Neto Foi puxado pelo Edson O lateral do Corinthians percebeu que ia perder a jogada Está aí ele reclamando com o Dulcídio Agora ouvindo a bronca do Dulcídio Edson que já disputou 3 decisões paulistas E jamais foi campeão Expectativa de Ronaldo Para a cobrança de Neto Está querendo barreira Agora que o Biro Biro compreendeu Neto bateu Edson vai na vontade Vale o Corinthians Se manda a Edson Abre para Everton A sobra de Biro Na virada Marquinhos Corinthians escondida Wilson Mano Marquinhos na marcação Recomeça com Dida Muito marcado Dida Juiz Andaba A saída de bola Lateral Guarani Aí Paulo Isidoro E dali no meio do caminho roubou Mas a bola saiu Outro lateral para o Guarani O Everton tem mais pressa que o Martinhos Rádio Globo Na decisão do campeonato paulista Uemura Home Center Todos os dias Até 9 da noite São Bernardo e Campinas A bola para a frente João Paulo não chega Ricardo Sim Neto Contra-ataque do Guarani Está valendo Diz o Donsílio Evair não bobeou Neto Chega no Guarani A entrada é dia de mundo Falta diz Gostilha O Corinthians está abusando um pouco das faltas Ainda está conseguindo fazê-las longe da área Olha o replay Mas não pode fazer tantas faltas contra um time que tem Neto Ele já bateu duas Normalmente na terceira ele marca Vou repetir É longe demais Carboli, você está preocupado com a sua lateral esquerda? Por quê? Não, não, não Foi apenas uma observação Que o Isomano está entrando nas costas do Alberes Para ele prestar atenção Vira o Virofest E o Isomano entra por trás O Carbone tem as suas preocupações O Dulcídio orienta a barreira Mas quem deve estar preocupado é o Ronaldo Orientou o Marcelo A cobrança do Guarani Expectativa de Ronaldo Neto Marcelo Que garra, que vontade Que jogão de bola é o começo da decisão Denilson na bola Edmundo Três pau Luiz e Doro Raci determinação na bola Agora o Corinthians com Biro Na frente Passou do ponto João Paulo Ricardo para Boiadeiro Fez do Guarani com Neto Olha o lançamento Para a careca Passou do Denilson Não domina Ele abriu o compasso e nem achou Mais outro lançamento do Neto E o Evair você vê no primeiro plano Pedindo a bola no chão Para o número 10 Você confere no replay O lançamento Do Neto Que lembra o do Gerson Na Copa de 70 Faltou O Pelé Solta um pouco Mas o Neto é um jogador Que é exemplo do Giovani Dos últimos tempos Vem enchendo os olhos De quem gosta de futebol bem jogado Ronaldo mandando para frente De novo o Guarani Boiadeiro Que chapéu beleza Agora a torcida do Bugri Também vibra Paquinho Careca Bem na bola de ida Não deu mole não Show João Paulo Edmundo Boa bola para o Edson Deu o corte no Neto Agora o cruzamento Caprichou João Paulo Everton Olha o Viro na dividida Sérgio Nery para fora O Mosquilha dá escanteio A maior emoção do Corinthians no jogo No replay para você O cruzamento do Edson Ajeitada do João Paulo Everton achou Piro tentou conferir Na dividida Houve o desvio Wagner botou para fora Você viu no replay Com a abraça de escanteio Denilson e Wagner Edson pé esquerdo O João Paulo fez um teste Indo para o campo Tanto que ele foi escalado pelo técnico E continua com o problema no joelho Que tirou o ponto do Guarani Nos últimos jogos do Bugri A cobrança do João Paulo do Corinthians Que jogando Mandando para a área Passou do Denilson Rede Globo Na decisão do Campeonato Paulista Caminha 51 Uma boa ideia Sobrança do Sérgio Neri No Morumbi Zero Corinthians Zero Guarani Lá em cima Wilson Mano Paulo Isidoro Mandando para frente Devolveu Denilson Paulo Isidoro Confirmando Aí vale coração Alberes Chegou antes Poiadeiro João Paulo Tem a briga Alberes Paulo Isidoro Ele inverte para o Marquinhos Olha o Neto onde está Lançamento para o Careca Bola fora E você confere Primeiro tempo 25 Dar o Corinthians Dar o Guarani Chuca Kipuri Um jogo bem jogado até aqui Evidentemente não é um jogo que se possa esperar Jogadas mirabolantes De grande efeito É um jogo muito mais guerreado Do que um jogo disputado com prefinamento Mas de todo jeito Um jogo emocionante Que os dois times buscam um gol E acho que nós vamos ter muita emoção ainda Da aqui para frente Esses Os números dos chutes a gol Em 25 minutos Sete chutes Guarani um a mais que o Corinthians Pelo que os dois do Corinthians Nos últimos minutos Já é uma reação do Corinthians É, já é o Corinthians conseguindo Impor um pouco mais o seu padrão Que é um padrão Meio amalucado Mas é o jeito do Corinthians jogar Edson Outra tirada do Neto Se manda Edson Falta do Neto Por trás Vai sair cartão Confirmado ali do Cílio Cartão amarelo Para o Neto E você confere de novo Ele realmente foi para atingir o Edson E depois pediu desculpa Mas não valeu Custou o cartão amarelo O Goiadeiro mostra talento Paulo Isidoro experiência E o Everton Uma vontade danada De chegar na bola Número 8 do Corinthians O Neto tinha apenas Um cartão amarelo Não está suspenso E jogará a próxima partida A informação do Eduardo Savoia Ligado no banco do Guarani Olha o Márcio Boa bola para o João Paulo Saiu Foi forte demais A super parada musical Globo de Ouro Hoje Seis da tarde E nesta quinta Duas da tarde Seleção brasileira Ao vivo Para você Direto de Oslo Brasil e Noruega Quinta Duas da tarde Paulo Isidoro Careca Outra falta O Piro fica ali Protegendo Goiadeiro Marcelo Wilson Mano não achou Goiadeiro de novo Tamanha Cavou o lateral Em termos de passes errados Nós temos 28 minutos E um equilíbrio Corinthians 8 Guarani 7 Times que tem No meio de campo Jogadores de força E de talento Como Goiadeiro Como Evair Goiadeiro E o juiz deu a falta Em cima do Evair Olha só no replay Pintor levou o toco Sentiu a dor Falta do Denilson E esta está mais perto Agora é hora de Corintiano rezar O Evair continua caído E esta foi a nona falta Do Corinthians Empate Em termos de falta 9 a 9 Pegue a sintonia Da TV pirata Nesta terça Depois de Vale Tudo Aí você Outra vez Para você No replay A entrada dura Do Denilson E o Evair Começa A tentar Se recuperar Enquanto o Ronaldo Vai orientando a barreira E o joelho Deu para você ver Nas duas repetições Que o Evair Tem razão E está sentindo Tanta dor Red Globo Na decisão Do campeonato paulista Chester Perdigão S Saiu o Evair Sendo atendido Fora de campo E agora O Neto Ajeitando Com muito carinho Barreira do Corinthians Você vê aí Numa boa perspectiva Por que o Ronaldo Está preocupado Barreira protegendo O canto direito No gol do Corinthians Autorizado Neto Para agora Ele procurou o gol Do lado do Ronaldo E agora Está tudo bem Ele mesmo Não entende muito Porque a média dele É essa Cada duas Cada três Ele faz uma Bateu a quarta Não fez Mas que se cuide A defesa do Corinthians Não bobeia aí Devolução do Ronaldo A última festa De solteiro Amanhã Em Tava Quente Enquanto o Evair Vai sendo examinado Pelo médico Do Guarani O Carbone Já pediu Para que o Mário O centroavante No banco de reservas Começasse o aquecimento Bola rolando Para Marcelo É o central Do Corinthians Revelação De 21 anos Achou João Paulo De primeira Para Everton Wagner não deixa É Párcio Wilson Mano indica A bola teria que ser Para o Edson Mas ele prefere Inverter E inverte bem Dida Matou no peito E vacilou depois Rede Globo Na decisão Do Campeonato Paulista Piracique Super Pirelli Segurança em dodo Viseu a falta Do João Paulo O próximo estádio É um beijoqueiro Que está sendo perseguido Pelos policiais E Paulo Isidoro a bola Evair já está em campo Márcio Recuperação Boiadeiro Olha o perigo Viro Viro No meio do caminho Wilson Mano Tenta o chapéu Recuperação Boiadeiro Está se multiplicando Em campo Número 7 Do Guarani Patinhos Neto pela direita Careca Evair não domina Mas briga Edson Edson O Everton Não escorregou não Ele foi empurrado Pelo Ricardo Pelo Ricardo Juiz Viu Presta de Biro Wilson Mano João Paulo Completamente Deslocado Na direita Cruzamento Pra Edmundo Ajeitou na área Abir o Ricardo Olha o perigo Divide Sérgio Neri Com Everton E o Sérgio Neri Segura um pouco A torcida do Corinthians Já passou alguns sustos Aí com o Neto Grande cobrador de falta Mas o Corinthians Também tem o seu especialista O contra João Paulo Por isso Jair Pereira Pede para os seus jogadores Prenderem um pouco mais A bola aqui na entrada Da área do Guarani Tentando uma falta E o João Paulo Apostando na sua categoria Dos 40 gols Marcados pelo Corinthians Nesse campeonato paulista Três de falta Pelo João Paulo Sai a indicação Do Bosquilha Cobrança do Corinthians Piro João Paulo Juiz deu o toque De mão do João Paulo O carona Hoje Depois do Esporte Espetacular Marquinhos Lateral apoiando Evair Não saiu do Denil Só sobra de Paulo Isidoro A ginga e o parte Neto A briga Houve o empurrão O do Silvio estava bem perto O Evair no chão Justifica Ele olhou para o careca E você confere No replay Ele deu a virada E aí Derrubado Número 9 Tô Guarani Outra volta Para a cobrança de Neto Saiu o Ronaldo Tudo certo com a barreira Expectativa de Ronaldo Cobrança de Neto A bomba Ronaldo vai buscar Grande cobrança de Neto Uma bomba Você vê no replay Mas em cima do goleirão Que botou para fora É escanteio Guarani Olha só de novo Outro ângulo O voo de Ronaldo Escanteio Guarani Cobrança de Neto Ronaldo gritou para todo mundo sair Sai o Corinthians com o Wilson Romano Saia Recuperação Marquinhos Dozinho Está valendo a bola de Everton Você confere 35 minutos 37 segundos É o primeiro tempo 0x0 Corinthians e Guarani João Paulo Achou Edmundo Ainda ele Deu a finta Procurou o espaço Outra finta Paulo Isidoro No meio do caminho Abra o compasso e acha E agora falta Em cima do careca Rede Globo Na decisão Do campeonato paulista Casas Bahia Onde você compra TV 100 Toshiba 14 polegadas Da cores Por 69,900 Para o Nico Ricardo Alberes Ricardo vai Por apoio Lançamento Para Neto Forte demais Chico Anísio Show Nesta quarta Depois de Vale Tudo Quase 37 Primeiro tempo Juca Que por ele O Guarani Se impõe Taticamente Dentro do campo Agora É isso exatamente De que se esperava O Corinthians Joga encolhido E joga Na procura De um lance De contra-ataque De um lance De explosão Sabe que não tem Condições técnicas De jogar De igual pra igual Com o Guarani Agora o Guarani É dono do jogo Tem a posse da bola Muito mais tempo Vamos agora Com o Paulo Isidoro Na virada O Evair Recuperação Edmundo Lançamento dele João Paulo Tenta Everton Ricardo na bola Edmundo A entrada De Evair No jogador Do Corinthians Olha só De novo Vai empurrando O Guarani Esse é o zagueiro Marcelo Wilson Mano Boiadeiro Na marcação Perdeu Boiadeiro Com ela Houve a falta Wilson Mano Sobrança A torcida tem mais um motivo De alegria Saiu o sol E você vê que continua equilibrada A estatística das faltas 15 Corinthians 14 Guarani Em 38 minutos E a torcida do Corinthians Terá mais um motivo De alegria Se no intervalo Jair Pereira De colocar o João Paulo No lugar onde ele vinha jogando No time do Corinthians Mais no meio campo A verdade está faltando alguém Para pensar o jogo Para o Corinthians Olha o Neto Chegando na bola Olha o perigo Encobriu Para fora A maior chance do jogo Perde Neto Incrível Olha só no replay Ronaldo saiu Ele deu o toque Encobriu Botou para fora Outra vez para você O toque de Neto Cobrança de Ronaldo O primo Basílio Na obra de Essa de Queiroz A próxima série brasileira Estreia em agosto Paul Isidoro Careca Que bolão para o Neto Pedida do Neto Foi a entrada do Dida Está valendo Rede Globo Na decisão Do campeonato paulista No Uemura Arquitetas ajudam No seu projeto E na escolha dos materiais Uemura São Bernardo e Campinas Agora a volta do Paulo Isidoro A festa Empurra o time Mas Marquinhos na bola O Baís Protege Fica com ela Depois deu chance Para que o Marcio Fizesse a volta Nesta próxima quinta Duas da tarde Seleção Brasileira Ao vivo Para você Direto de Oslo Brasil Brasil e Noruega Quinta Duas da tarde Outra cobrança de Ronaldo 41 passados Primeiro tempo 0 a 0 Corinthians e Guarani O resultado Interessa muito mais Para o Guarani Pediu desculpa O Ronaldo Joga que fure 41 e 30 E o Guarani Volta a empurrar O Corinthians É Eu acho que o jogo Vai ser O tempo inteiro assim A menos que o Guarani Faça um gol E mude um pouco O seu sistema de jogo Espere mais o Corinthians É verdade que o Guarani É um time muito mais moderno Do time do Corinthians É um time que ninguém Guarda a posição na frente Neto está em toda a parte Boiadeiro também Ibairo se desloca E o Corinthians Padece De não ter alguém Para fazer o lançamento De pensar o jogo O João Paulo Muito esquecido na esquerda Neto com ela Chegou o Guarani Com tozinho Diva na marcação Denilson Tom Paulo O Diva pediu Juizel Daquilo Wagner Márcio Denilson Edmundo Que é o jogador Que poderia trocar Com o João Paulo Em posição Olha a virada De bola do Birubiro Que balão Chega Ricardo Nela Preciso Na entrada E no passo Careca Boiadeiro Pirubiro Na raça Marcelo Edmundo Pirubiro Pediu Recebeu João Paulo De primeira Paulo Isidoro No meio do caminho Impressionante A presença De Paulo Isidoro No meio de campo Boiadeiro Agora ele está cercado E olha como ele achou O Careca Tentou na habilidade Márcio Empurrando Camisa 10 Jogador de meio De campo Do Corinthians Estava ali na sobra Cobrindo E o Edson Quase 44 E a torcida do Guarani Canta mais alto Aqui no Morumbi E o Ronaldo Sobrança de Neto Saiu todo mundo Esqueceram da cobrança Um show de Lulu Santos Hoje No Fantástico Saiu Neto Jogador que mais chutes a gol Deu pelo Guarani Reposição de Ronaldo Olha onde está o Márcio Jogador de meio de campo Praticamente como zagueiro Piro Acabou dando certo Ele de novo João Paulo Encostou na dividida Tozinho roubando Contra-ataque Vai ir Tentou virar Insistiu Agora e achou Você confere Chegamos agora A 45 E o Cid escorregou de novo Bicicleta Espetacular Gol Golaço 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 Neto Neto 45 Que coisa linda Neto Replay para a jogada Bicicleta Espetacular Para a bola no ângulo Um gol de placa Bota nela Neto É o nome dele Coisa linda Neto O momento do futebol brasileiro Outra vez o replay Bicicleta no canto Sai na frente o Guarani Neto Corre para a alegria E que alegria Neto Camisa 10 1 a 0 Guarani Que coisa linda Quando encerra Do Cid O Vanderlei Bosquilha 1 a 0 Guarani Neto Ajoelhado Na emoção De um golaço Agora Fernando Vanucci Apresenta Para você Os melhores Momentos Deste primeiro tempo Que terminou Com este placar Guarani 1 Corinthians 0 Rede Globo Na decisão Do campeonato Paulista Nas suas últimas partidas Neste campeonato Paulista Para que vocês tenham uma ideia Só numa das partidas Do quadrangular decisivo O Corinthians saiu na frente Foi exatamente a última Contra o Santos Quando ganhou 2 a 0 Nas demais Ou empatou 0 a 0 Com o Palmeiras Ou saiu perdendo do São Paulo E foi buscar o resultado Essa é a tradição Essa é a sina Essa é a saga Corintiana E é o que o Corinthians Vai ter que fazer Botar o coração Na chuteira E tentar Reagir Empatar Eventualmente vencer Tendo que vencer Além dos nervos Além da tensão Um time que É francamente superior Como é esse time do Guarani Os dois times Voltaram ao campo Você confere as imagens E a gente pergunta Para Eduardo Savoia Para Roberto Tomé Se houve alguma alteração Para tentar Reverter essa situação O técnico Jair Pereira Do Corinthians Já fez uma modificação Ele colocou em campo Viola Centro avante Camisa número Dezesseis Dezenove anos Ele entra no lugar De Edmundo Que segundo o treinador Não teve uma boa atuação No primeiro tempo Não cumpriu As suas orientações Agora o Corinthians Volta com mais poder ofensivo E volta com a juventude Com os dezenove anos Com a vontade do Viola Juca que foi É e faz a alteração certa Até porque nessa alteração Ele mexe em duas posições Ele tira o Edmundo Para pôr o Viola Mais à frente E vai fazer o João Paulo Jogar na posição Que vinha jogando o Edmundo Aliás na posição Que o João Paulo Vinha jogando No Corinthians Nesse campeonato O João Paulo É o jogador mais talentoso Do time do Corinthians Não é um jogador Veja bem Muito provado Em decisões É um jogador Que com frequência Em horas decisivas Se esconde um pouco Mas é o melhor jogador Do time do Corinthians No que diz respeito a talento Então é a tentativa Correta do Jair Pereira Um registro apenas A torcida do Corinthians Vai reclamar Até com razão De um pênalti Do goleiro Sérgio Nery No Birubiro Que vocês viram Nos melhores momentos De fato Houve o Rafa Ele não foi na bola Ou se foi na bola Não pegou bola alguma Pegou o Birubiro Mas uma jogada De terrível confusão Com a visão do Lucídio Inteiramente emcoberta Um pênalti Muito difícil De ser marcado E a rigor A torcida do Guarani Também teria Pelo menos A reclamar Aquele lance Do Marcelo Em cima do Careca Que pra mim também Foi um lance do Guarani Eduardo Saboia O Carbone Não fez nenhuma alteração Portanto a única alteração A saída do Edmundo Tá ali O Viola No aquecimento Ali ao fundo Batendo na bola agora Procurando a intimidade Camisa 16 Para Viola Na realidade É o Paulo Sérgio Rosa Viola tem 19 anos 1 metro e 75 E calça 42 E durante toda a semana Fez provocações Em relação a dupla de zagueiros Wagner Que você tá vendo aí E Ricardo Dizendo que eles são lentos Que não são bons Na bola alta E que se ele entrasse Ele enfermizaria A dupla de áreas O Wagner Devolveu Em ritmo de pagode Dizendo que vai enfiar A Viola no saco Quase tudo pronto No Morumbi Dulcídio Confere os últimos detalhes Tá sério Tá compenetrado Dulcídio Vanderlei Bosquilha O juiz que mais apitou No Campeonato Paulista A saída do Corinthians O placar é do Guarani 1 a 0 Começa o segundo tempo 45 minutos De muita emoção Pra você Ao vivo Na Globo João Paulo Wilson Mano Pede o apoio De Edson Camisa 10 Márcio Já tem pressão Na saída Recomeça com Denilson Saiu João Paulo Bate errado A bola de Evair De primeira Pro Careca Falta feia Do Denilson Falta feia Do Denilson Fica caído O Neto E o Denilson Levou cartão amarelo Você vê de novo Olha aí Foi no jogador E o Neto Tá certo Valorizou Daí a fera do jogo Neto Ronaldo Orientando a defesa Começa o começo Do segundo tempo Boiadeiro Para a área Marcelo Paco Corinthians Vira o Biro Edson A vontade Wilson Mano Nem tanto Boiadeiro Roubando Tozin Evair de primeira Boiadeiro Contra-ataque Guarani Cruzamento Cruzamento na área Olha aí O perigo A sobra ainda é Do Guarani Tozin A bola Explodiu Do Denilson Tá aí o Tozin Ele com a bola Dida Paulo Isidoro Marquinhos de primeira Neto Marcação do Dida Usou o pé errado É tiro de Neta Corinthians Hoje à noite No Esporte Espetacular Logo após o Fantástico Os gols que estão decidindo Os campeonatos estaduais O Esporte Espetacular Começa Logo depois do Fantástico Ronaldo O Everton Pegou a sobra João Paulo O Corinthians não tem Muita tranquilidade Pra tocar a bola No meio de campo Tozin Toque de mão Do Denilson Rápido Paulo Isidoro Alberes Careca Lateral Alberes Olha onde ele está Marcelo Alberes É do Corinthians Rádio Gobo Na decisão Do Campeonato Paulista Caninha 51 Uma boa ideia Goiadeiro melhor Márcio E acabou empurrando Tozin E o Paulo Isidoro Vai segurando a bola Segurando o Corinthians Que a fiel está firme Neto na cobrança Sabra de Marcelo Biro Biro Valberes Na marcação Primeira dele Viola Tá com moral Biro Biro Olha o Corinthians Chegando Ainda o Biro Tá na área Wilson Mano Everton No meio do caminho Vacilou Marquinhos Robô O Everton Tirou do Wilson Mano Essa bola Goiadeiro Marcelo Perseguindo Na vontade Clareada Pro Dida A fiel jogando Com o time João Paulo Calcanhar Beleza Paulo Isidoro No bate-rebate Melhor o Corinthians João Paulo Procura nele Um detalhe pra você Ele e Marquinhos Biro Viola Matou Tentou A bicicleta Wagner Não deixa Uma jogada Que poderia ter sido Considerada perigosa Marquinhos Neto Parte errada A bola de Ederson De novo o Corinthians Ricardo Lateral Corinthians O barulho é da fiel O canto é dela A bola de Everton Biro Tentou o calcanhar Ricardo não mexeu Acabou perdendo Miro Olha a sobra Ele ainda Na vontade Everton Bateu no desvio Pra fora Quase o Everton Você confere no replay Ele bateu Ouve o desvio No jogador Do Parani Pra fora Escanteio Corinthians Outro ângulo Pra você Deu de primeira O desespero Do Sérgio Nery Agora o soco Bola em jogo Edson Gol É do Corinthians Edson Aos seis minutos Empata o jogo De primeira Pegando a sombra Tudo igual No Morumbi A fiel vai ao delírio É festa total Da torcida do Corinthians Você vê O gol De empate De Edson A geral Arquibancada Anumerada Todos os corintianos Vibrando nesse gol De empate De Edson Um gol Que chega Na hora certa Seis minutos Do segundo tempo Tudo igual Um a um Edson Juca Que pude E tem que ser assim Sofrido Mastigado Bola confusa Confusão na área E aparece um pé Corintiano E tem sido assim Na campanha do Corinthians Agora Segura a loucura A torcida do Corinthians Crescinha emoção Um jogão de bola Para você Olha aí o replay Ele pegou de primeira O Biro ainda Deu uma manerada Encobrindo o Sérgio Nery Foi importante A ajuda do Biro Biro João Paulo Olha aí Mostrando categoria Biro Boiadeiro roubando Tá valendo Diz o juiz Marcelo decidindo Evair na virada O jogo escanta Muita emoção Guarani com Careca Saiu de Marcelo Ainda ele Opa O Dulcírio deu A falta técnica Do Careca Ao pedir a falta Juca É, mas a verdade É que ele teve O pé puxado Né Dulcírio tem feito Isso com frequência Mas a verdade É que o Careca Teve o pé puxado Então tinha direito De reclamar a falta A falta que seria A pênalti Exatamente João Paulo Para Nicole Neto Denilson Outra vez O Corinthians Dida João Paulo Na velocidade Olhou No cruzamento Boiadeiro Saiu de Márcio Chega Denilson Acha João Paulo Passão total do Corinthians Ainda ele Conseguiu cruzar Wagner Não deixa Paulo Isidoro Olha o Eberton Na luta Na vontade Boiadeiro achando Dominou com categoria Sai no toque de bola O Guarani Arrasta a vontade De Márcio Bola fora Rede Globo Na decisão Do campeonato paulista Chester Perdigão S Corinthians 1 Guarani 1 Quase 10 minutos Segundo tempo Denilson Denilson reclama Pede Mas ele vacilou Tá certo Bandeira Bola é do Guarani O quarteto Mais louco Do Brasil Os Trapalhões Hoje Sete da noite Sozinho Denilson Não deixa Wilson Mano Eberton Olha como Tá difícil Sair jogando Que bolão A virada Pra Edilson Saiu de careca Evitou O lateral Ainda Edson Mas não evita A bola fora Tiro de meta Guarani Guarani Chutando mais A gol Que o Corinthians 9 a 5 Quase que o dobro Mas o placar Tudo igual 1 a 1 Cargioneri Deixa Sobrança Pra Wagner Hoje A noite No esporte Espetacular Logo após O Fantástico Grande prêmio Da Télgica De motociclista Esporte Espetacular Depois do Fantástico E o Dulcídio Com a indicação Clara De que tá Descontando o tempo Boiadeiro Melhor o Corinthians É, Derton Viro, Viro Ricardo no peito Viola na bola Entrou o chapéu Alberes Achou Que jogão Que disputa Que vontade 1 a 1 Corinthians De Guarani Decisão É assim A fiel Incendio Morumi Everton Na área Edson No cruzamento Sabra de Márcio Galera gosta De Nilson Dida Viola Vai de primeira João Paulo Tá procurando alguém Achou o Wilson Mano Tentou virar Roubada de bola Agora a Nilce Neto Pacareca Conseguiu o cruzamento Ronaldo Ronaldo na bola Olha como ele saiu rápido Com o Wilson Mano Viro Fez a balda Paulo Isidoro Como luto Paulo Isidoro É um garoto De 34 anos Paulo Isidoro Mas saiu o Corinthians Com o Wilson Mano Achou bem Everton Ricardo nele Ainda Everton Olha o perigo Pode ser Cruzamento Sérgio Neri Uma boa jogada De Everton Pela direita Você revê Primeira finta O cruzamento Sérgio Neri Preciso E o Viro Tá ali Rua de Globo Na decisão Do campeonato paulista Piracique Super Pirelli Segurança em dobro A super parada musical Globo de Ouro Hoje Seis da tarde O abraço de Edson Corinthians pressionando Corinthians Ataque Edson para João Paulo Desviou Chegou Diva Passou do ponto Agora corrige João Paulo Dois na marcação dele Tamanha Acabou Conseguiu Escanteio Corinthians João Paulo Nela Tá esperando a chegada Do Denilson Ali o Viro A preocupação dos jogadores do Guarani Sérgio Neri Soltou Denilson Sérgio Neri De soco Para fora Os jogadores do Guarani Reclamam a falta do goleiro Você confere no replay O Denilson E o soco de Sérgio Neri Para fora No fundo É aquela velha mania do jogador brasileiro De achar que o goleiro Não pode ser focado Na hora que disputa a bola pelo alto Isso não existe Principalmente estando fora da pequena área Como estava o Sérgio Neri Ele foi para o choque O jogador do Ponte Foi também Não ouve nada É escanteio Para o polícia E o Sérgio Neri Outra vez Para você No replay Vamos conferir Aí a saída O Denilson A bola Pode ser que o Denilson Ali É apoiado No goleiro Sérgio Neri Tiro tudo O que eu disse Vendo agora No replay Sem dúvida Falta do Denilson Com o Sérgio Neri Está errado De um filho De marcar o escanteio Nesta próxima quinta Duas da tarde Seleção Brasileira Ao vivo para você Direto de Oslo Brasil e Noruega Quinta Duas da tarde Sobrança de João Paulo Pela direita Denilson Está ali na área O Viola se mexendo Fechado Olha o perigo Ricardo tirando Márcio Sobra do Corinthians João Paulo Márcio Carrinho 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 nela A bola fora Boiadeiro Está ligado No jogo Márcio pediu Cajunério Fica cantando Pedindo Marcação Marcelo Perdeu Márcio Bobiô Careca E o Marcelo E o Marcelo foi ali Para a volta Evitando o contra-ataque Rádio Globo Na decisão do campeonato paulista Casas Bahia Onde você compra a TV 100 Toshiba 14 polegadas a cores Por 69,900 Você confere quase 16 minutos no segundo tempo 1 a 1 Corinthians e Guarani Hoje a noite no esporte espetacular Logo após o Fantástico Ayrton Senna Exclusivo Conta os segredos Os truques Da sua Quinta vitória Na Fórmula 1 Esporte espetacular Logo depois do Fantástico Marquinhos Careca Dida está marcando Mas Tirando espaço Viro É Abertão Virou para o lado certo Dida João Paulo Wagner fora da área João Paulo Cruzamento Viro no desvio Passa na frente de Márcio Que vai a loucura O cruzamento de João Paulo Foi no capricho Olha só Ele olhou Ameaçou Fez o cruzamento Desvio do Viro O Márcio não consegue chegar E a bola vai para fora O Guarani está estranho Nesse momento do jogo Evidentemente Tentando esfriar A torcida Tentando esfriar O time do Curinca Continua melhor posicionado Em campo Mas está dando Muita liberdade Ao time do Curinca Olha o Dulcinho Avisando que vai descontar O Guarani está lembrando O nosso Ayrton Senna hoje Mas que só diminuiu A velocidade Na hora que troca Corrida ganha A pressão é do Corinthians Marcelo Dida Tem a marcação do Neto João Paulo devolveu para ele Olha a tabela com o Viro Devolvendo para o Dida Bicicleta na bola Impede O Editozinho Márcio de novo Lá na área Está pedindo bola O Everton Paulo de Doro roubando Bora a categoria Explosão de Wagner Entortou Wilson E vai ir Ainda ele Está sozinho Pede ajuda Chegou Neto Deu o corte Cruzamento perigoso Ronaldo no desvio Vem de trás Tozinha Bomba para fora Que grande chance Perdeu o Tozinha Aos 18 e 30 Do segundo tempo Você confere em outro ângulo A jogada do Neto O cruzamento Ronaldo A sobra Tozinha Mas houve a pressão Do jogador do Corinthians Dificultando a batida Do Tozinha E o Guarani Cada três chutes Dois é dele Chutes a gol Dez do Guarani Cinco do Corinthians Carbone Você já esperava Essa pressão Do Corinthians No segundo tempo? Já, é claro O Corinthians Só tinha que fazer isso Fazer uma suspição Tinha que aguentar Uns 15, 20 minutos Depois sair De trás Com tranquilidade Careca de primeira Para fora Careca não teve A tranquilidade Que o Carbone Pediu Rúdi Globo Na decisão Do campeonato paulista O Emura Home Center Todos os dias Até nove da noite São Garnardo e Campinas A última festa de solteiro Amanhã em tela quente Viro Edson 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 E o somano pegou a sobra Márcio Márcio Que bolão pro Everton Achou o Viola Tentou o corte Wagner Viola Pra trás Viro Atenção Olha aí de novo Viro Incrível A bola já tinha saído Mas a emoção Atrás de emoção Nesse ataque Do Corinthians Você vê de novo Primeiro Viola Confere Viro E eu não sei se essa bola Saiu não Eu acho que a bola Saiu E de qualquer maneira O Dulcídio já tinha Paralisado o lance Quer dizer Quando o Piro chutou Já não valia mais nada Mas a bola Saiu sim Faz destaque também Pra excepcional presença Do Sérgio Neri O Corinthians está errando Mais nos passes Juca Kipuri 20 errados Contra 11 do Guarani Passe errado Significa mais contra-ataque É, o Corinthians É o time mais ansioso No momento que o Sérgio Neri Recebe o cartão amarelo Do Dulcídio E está certo Não pode fazer pena O jogo está tão bom Mas o Corinthians É um time muito mais ansioso Do que o Guarani Tem que dizer Que não tem o talento Do jogador do Guarani Pegue a sintonia Da TV Pirata Nesta terça Depois de Vale Tudo Márcio de primeira Bota o Viala pra correr Wagner Carginelli Aí o goleirão Do Guarani Vai em cima Márcio Neto Chamou de minha deusa Ajeitou Mas passou errada A bola Na sobra De Paulo Isidoro Ronaldo Fica cantando A jogada Na defesa Quase que o Everton Roubou essa A gente jogada De Paulo Isidoro Careca na virada Marquinhos O cruzamento Em cima de Nilson Sobrou o Viro Corrida de João Paulo Wagner abre o compasso Preciso na bola O erro foi do Marquinhos O erro foi do Marquinhos Baterá o Guarani Do Corinthians João Paulo Calcanhar Beleza pro Dida Cruzamento na área Pro Everton Proteção de Alberes O Everton Não diz isso Bandeira da bola Do Corinthians Paulo Isidoro Impressionante Olha só Vai na velocidade 34 anos Careca Sobra de Paulo Isidoro Prende a bola Tranquiliza o time Edson no namore O Ronaldo tá cantando Jogada de marcação Pro Viola Que tá no meio de campo Alberes Careca marcadíssimo Pelo Edson Cruzamento de Alberes Cabeçada fácil Ronaldo Sobe muito O Evair Ficou fácil Pro Ronaldo O Corinthians Pressionando Mas a sobra De Goiadeiro Marani no ataque Bote pro Neto Dida Marquinhos Três divididas Olha a raça E a vontade Agora Neto Tá lenta com ele Benilson Benilson na marcação Boiadeiro A fita Atenção Bateu pra fora Uma jogada inteligente De Marco Antônio Boiadeiro Um replay pra você Um replay pra você Primeiro Neto No toque ele tirou dois Mas bateu dividido Boa lá fora Tiro de Goiadeiro 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 E o Everton Falta do Everton Detação do Bosquilha Cobrança de falta Pro Guarani Cobrança de Marco Antônio Boiadeiro Goleiros Defesas difíceis O Ronaldo teve muito mais trabalho Que o Sérgio Nery Quatro defesas difíceis O Ronaldo Uma do Sérgio Nery Boiadeiro Dobrou aberto Bem na bola O Ronaldo Você viu a quinta E ele sai jogando Dida Everton Dida Foi sutil João Paulo Naduro Paulo Isidoro Esqueceu a bola João Paulo Lateral Guarani Hoje à noite No esporte escatacular Logo após o Fantástico Olimpíada 88 Os recordes Os favoritos A grande esmarca Boiadeiro Entra o lançamento Na direita Para Tozin Pega Denilson Tozin Tiro de meta Corinthians Revolução de Ronaldo Revolução de Ronaldo Tá difícil achar alguém Sobre o Boiadeiro Bateu outra vez O Dulcílio Marcelo Viola não acha O recuo De Ricardo Já dá para analisar a entrada Do Viola Eu acho que ele entrou bem Ele entrou Ele preocupa ali O miolo de zaga Do Guarani Ele deu Uma outra animação Para o time Para a torcida Do Corinthians Agora a verdade é que Nos últimos 5 minutos O Guarani Reassumiu o comando Do jogo Voltou a impor O seu melhor futebol E o Corinthians Vai viver Na base Daquela coisa Que a gente já Chamou atenção aqui De uma bola estourada De uma bola dividida Porque bola por bola O Guarani Continua melhor O Guarani Não quer dois Quer três E pelo amor de Deus Guarani no ataque Neto espera a chegada Do Wagner Na área O zagueirão Olha para ele Passou É do careca Cruzou Ele chutou Cruzou Foi um perigo Essa bola do careca Olha só Na sobra Ele ajeitou Bateu O desespero Do Ronaldo Não achando nada Ai o Corinthians Com o Edson Até acertar Ricardo na bola A Luiz de Doro Marcelo pelo Corinthians Pou a bola Para o Biro Ida chega Para ajudar João Paulo O Marquinhos Marcou bem Impediu a tabelinha Saiu o Guarani Com o careca Que bolão Para o Marquinhos Olha o perigo No cruzamento Saiu ele ali Evair Não chega na bola Está dividido O bosquilha Da escanteio Guarani Apesar da reclamação Do Ronaldo Você confere No replay O Ronaldo está preocupado Que agora Não apareceu Nenhum do Guarani Tem sim Olha lá O Tozinho Número 8 Careca na área Evair também E da Edson Paulo Isidoro Arriscou de longe Arriscou muito mais Para tranquilizar O Paulo Isidoro E os times procurando A linha de fundo Quatro vezes cada um Ronaldo para frente Paulo Isidoro Rádio Globo Na decisão Do campeonato paulista Chester Perdigão F Trinta minutos Passados Segundo tempo Um a um No Morumbi Torcida Empurra o time Eberton Muito marcado Paulo Isidoro Tirando Moranis Sai no toque de bola Careca Segurou E agora lançou Vale o Neto De primeira Que bolão Para Evair No meio Do caminho Dida Viro Saiu bem Viola pediu A bola para ele João Paulo vai junto Ainda Viola no corte Linha de fundo Está cercado Ganhou Fui escanteio Há previdas De menino Viola Dezenove anos Bota fogo No Morumbi Política Tem pelo menos Cinco jogadores Que a torcida Não está muito Acostumada A torcida brasileira A ver Vamos ver o escanteio São seis Para o Guaraní Vai boiadeiro Careca Bota Bota muita velocidade O Dida Acompanha Marcelo Outro corte Que bolão Careca No meio Bate Rebaque Edson Chama Ronaldo Pelo amor de Deus Grita o Edson Faltou perna Para o Careca Aliás está faltando perna Para o Careca Para o Bahir E também um pouco Para o Néstor Que agora Fica mais Nas laterais do campo E agora Ao ponto à direita Paulinho Paulinho Gaúcho Do Corinthians Vai para o aquecimento Viro para João Paulo Vizinho de Paulo Isidoro Chega o Corinthians Paulo Isidoro Gigante de novo Goiadeiro É de emocionar Ver o futebol brasileiro Assim Denilson O Márcio está muito marcado E deixou João Paulo De primeira Que bolão Vácio chegando Viro pediu Tabela com ele Sobra do Corinthians Wilson Rádio Globo Na decisão Do campeonato paulista Piracique Super Pirelli Segurança em dodo Você viu ali Preparativo do Paulinho Gaúcho Que apesar do nome Nasceu no Mato Grosso Mas é que ele foi revelado Na Inter De Porto Alegre Sobrança do Wagner Tudo igual No Marubi O a um E vai ir dominando Neto agora pela direita Passou o Marquinhos O lateral Olha pra ele Cruzamento perigoso Melhor Viro Depois A cabeçada do Marcelo Vida Viro Paulo Isidora Tozinho E o Bahiro Deixou beleza Careca pelo meio Saiu da pauta não Ele conseguiu dar Dois passos ainda Mas no terceiro Caiu Falta do Edson Tudo igual Em termos de falta Você revê a jogada O Edson realmente Foi pra decidir Contra-ataque Perigosíssimo Do Careca Tudo igual Em termos de falta Essa A vigésima terceira Do Corinthians Uma falta Pra receber cartão amarelo Porque foi visivelmente Na perna do Careca É claro Alguém dirá Ah mas se não faz a falta O Careca vai parar Lá dentro do gol Mas futebol é isso Levou vantagem Para dentro do gol Não tem que fazer Esse tipo de falta O Evair que ajeita Dessa vez Pauliz Eduardo perto E você confere O tempo de jogo Segundo tempo 35 regulamentares Um Corinthians Gol de Edson Um Guarani Gol de Neto A expectativa Ronaldo Neto Na barreira Esse grito Foi De suspiro Da torcida A presta do Albert E o Biro Reclama Conduzir Os jogadores do Guarani Questão do tempo O bate rebate Careca Vacilou João Paulo Neto Piro roubando O filho de volta Lançamento Para o Viola Tem dois na marcação Ida João Paulo Matou no peito Ajeitou Wilson Mano Edson devolvendo Para ele Wilson Mano Já como o Bonhadeiro Marca em cima Paulo Isidoro Toque na mão Não intencional Márcio Rápido Ricardo E o Everton perde O empurrão do Ricardo E agora sim Paulinho Gaúcho Revelado no Inter De Porto Alegre Prepara-se para entrar Em campo No lugar De João Paulo Nós temos 36 e 40 E a alteração Juca Kifuri Sai João Paulo Entra Paulinho Gaúcho O João Paulo O João Paulo de fato foi uma decepção Não cumpriu o que se esperava dele Agora o Corinthians vai tentar fazer pela direita O que o João Paulo não jogou pela esquerda Aí com a camisa 15 Paulinho Everton pelo Corinthians Conseguiu o cruzamento Sérgio Nery Vanella Rádio Globo Na decisão do campeonato paulista Casas Bahia Onde você compra a TV 100 Toshiba 14 polegadas Atores Por 69,900 Nesta próxima quinta Duas da tarde Seleção Brasileira Ao vivo Para você Direto de Oslo Brasil e Noruega Quinta Duas da tarde Próximo domingo Estádio Tugorani Brinco de Ouro da Princesa A finalíssima do campeonato paulista Careca Goiadeiro de primeira O toque ou tiro de meta É para escolher Você viu a indecisão do Ronaldo Não foi indecisão não Foi Precaução Porque estava todo mundo marcado Viola Chegou na bola Que bolão para o Birubiro Olha o Dida acompanhando na esquerda Calcanhara para ele Paulo Isidoro Sensacional Incrível Paulo Isidoro Olha ele aí Passou de 30 Não é velho não Juca Não é Quando tem a vontade A bola A gana que tem de jogar futebol Que tem esse Paulo Isidoro Não é não Eu até diria que Apesar do primeiro tempo Fantástico do Neto A essa altura Se a gente for somar Tudo que fizeram Neto e Paulo Isidoro No jogo inteiro Paulo Isidoro É o melhor jogador em campo Márcio Outro que subiu de produção Sai ele aí Vida de primeira Viro Calcanhar Viola Paulo Isidoro Mata no peito Bota no chão Wagner Que bolão do Careca Tozinho e meio sem jeito Lançamento do Edson Para o Paulinho Gaúcho Bem na cobertura Ricardo Bonhadeiro Neto Lançamento para o Evair Marcelo Sai na moral Paulinho Gaúcho Primeira dele Neto Subiu muito Neto Denilson Quarenta minutos Segundo tempo No Morumbi Um a um Corinthians e Guarani Pressionado Está difícil Para o Edson Você ouviu Que a torcida Não gostou Mas Há que se registrar Que a torcida Do Corinthians Parece que respeita A superioridade Do Guarani E o esforço Do time Do Corinthians E ela assiste o jogo Um pouco calado Paulinho Ficou difícil Esforço do Alvarez Valeu Você ouve o som da Piel Denilson mandando a torcida levantar Wilson Mano Goiadeiro tirou Edson foi puxado Diz da falta 41 e 30 Aumentos dramáticos Do Morumbi Não tem mais o João Paulo Na primeira falta Perigosa Que o Guiades vai bater no jogo Mas tem o Denilson Que bate muito forte Inclusive já fez um gol De falta no campeonato Tudo bem Para o Sérgio Nery A barreira está protegendo O campo esquerdo Do goleiro E ela vai lá Seu recado Edson ou Denilson Hein Sérgio Nery Denilson Edson Edson E o Juiz Jatava O impedimento De vários jogadores Do Corinthians Red Globo Na decisão Do campeonato paulista No Uemura Arquitetas ajudam No seu projeto E na escolha Dos materiais Uemura São Bernardo e Campinas 42 e 30 1 a 1 Chico Anísio Show Nesta quarta Depois de Vale Tudo A bola chegou Até Birubiro Everton Deslocado Vai a luta Marquinhos também Tozinhos O som aqui no Morumbi Evidentemente é todo Da torcida do Corinthians 43 e 20 Wagner E o seu mano Forte demais O Círio vai descontar Alguma coisa Pelo menos ele fez O gesto característico Disso Marquinhos na cobrança E o Neto recua Um show de Lulu Santos Hoje no Fantástico Vai em cima Em cima de Nilson Alberes Edson na raça Alberes A pressão do Guarani Prende bola No ataque No toque de bola Esse o Careca Marcelo ficou caído Guarani com Paulo Isidoro 44 e 30 Chega na bola Marquinhos Cruzamento de primeira Olha aí Careca Pegou mal na bola Que grande chance Pro Careca Everton Paulo Isidoro Bota pra fora Pra que seja atendido O jogador do Corinthians Martelo está caído lá Parece que se machucou Meio feio 45 minutos Se o jogo terminar Com esse 1 a 1 Os dois times Podem dizer Que estão insatisfeitos O Guarani Porque decide em casa Podendo jogar de novo Por um empate E levar Esse empate até a provocação Mas de qualquer jeito Em casa Num domingo Que terá de volta Seguramente o João Paulo E provavelmente o Barbieri O Corinthians irá a Campinas Pra tentar a vitória A qualquer custo Seja no jogo Seja na provocação Deverá ter a volta Do ponto esquerdo Da Paulinho Carioca Quer dizer Entre mortos e feridos Salvam-se todos E as grandes emoções E a continuação Das emoções de hoje Elas acabam ficando O domingo Que fecha o campeonato Que decide de vez Domingo tem campeão Em São Paulo E a pontuação Do zagueiro Marcelo Parece ser grave Na perna esquerda Ele está sendo retirado De campo agora Pela maca E vai ser atendido Pelo médico Léo Guilarinho Do torino Do torino Está ali o Marcelo 46 1 a 1 Torino com 10 O Marcelo Continua fora de campo Neto Cabeceou tozinho Tirou da área Márcio Está no lugar Do Edmundo Viro Pauta do Marquinhos Nele Viro Deixou para o Denilson Está com o jeito Que vai mandar Para frente Olha Já deu o recado Agora a bola Chegou na área Toro Everton O Neto Lateral Corinthians A Fiel Tenta empurrar No último Quando a pita O Cidio Vanderlei Ocilha Final de jogo No Morumbi Lagara 1 Corinthians 1 Guarani Domingo que vem Sai o campeão Paulista Grande Globo A decisão Do campeonato Paulista O alongamento Que ele está fazendo Você viu Coisinha Ele abre A pena Como se for A um bailarino Um jovem De apenas 34 anos Considerado Pelo carbono E a revelação Do campeonato Que começa Agora a grande final Biro Biro Quem saiu Matando Parece Que é o Divido Guarani Deve ter Dividida com Com Foi Ensenou Ensenou Melhor dizendo Um pouco O Márcio O Barbiari Foi na bola Mas tudo bem Está o Márcio Uma vez O Barbiari Vai sobre ele E a bola O Arnaldo Confirmou O Corinthians Sai Com bola Parada Ali onde está O Arnaldo Cesar Coelho Paulo A bola A bola Não conseguiu Ser tocada Para ser desviada Para escanteio Tocou a perna Do jogador Neto Do Guarani A falta É perigosa Ali pertinho A uns 4 ou 5 passos Da linha lateral Da grande área É a primeira grande oportunidade Que o Guarani Vai ter Com o próprio Neto Na cobrança É a galera Guriteira Está reclamando Que aquele pessoal Em pé Ali postado Está trabalhando E tem toda razão Pagando em graça Tem que ver Quem está de graça Tem que sentar Estou com a galera Não estou com a galera Cobrou Neto É um perigo O desvio Foi do zagueiro Edson Ricardo Bateu forte Mas muito longe O gol de Ronald Já cobrada Com o Everton Viro Viro Vai cruzar Paulinho Carioca Focou bem O Sérgio Neri Bela saída do gol Ótima saída Porque atrás dele Esperando a jogada Já estava o centroavante Viola Que fatalmente Chegaria antes Do defensor do Guarani Se a bola passasse Pelo goleiro Sérgio Neri Importante participação Sabendo forte Para o João Paulo Vai com o Wagner Passou a frente De Wagner Aí no João Paulo Tentou Chegou bem No desarme Marquinhos Está demorando Muito bugre Para sair do seu próprio campo Esse é o defeito Do Guarani Opa Está na ceia Do Everton Olha o que beleza Fez o João Paulo Vai ele Tem que parar Tem que parar Na falta É agora Eu não estou entendendo A reclamação Do Corinthians A falta foi clara Do Denilson E o Márcio É o que mais Esticula É o que mais reclama Com o Arnaldo César Coelho Depois de uma linda Jogada do João Paulo Foi levando Fazendo fila Até que o quarto Derrubou o ponteiro Exatamente o Quarto-segueiro Denilson Está marcada A falta Arnaldo Determina a formação De barreira Foi o Evair Quem tocou Ela passou raspando Passou raspando Olha o Carioca Do lado de cara Reclama Reclama muito Não tem ninguém marcando E a bola não chega Dá uma olhada Ele está bem aqui Na nossa frente Já erguei o braço Umas 15 vezes Pediu bola E ela não veio Agora chegou Chegou nele 50 a espera Do Paulo Isidoro Ricardo Olha onde é que pode Ser perigoso Já chegou Agora preciso o Neto Chegar Neto chegou Dominou Neto Ainda Neto Tem o Evair Por dentro Bora vai ser Tocada pro Evair Na cabeça de Marcelo Boiadeiro Evair Olha o toque Do jogador Marcelo Marcou o Arnaldo É outro momento De perigo Para o Ronaldo Outro Evair Mas agora Quem corre é o Neto Bateu na barreira O Paulo Isidoro Pegou de sem pulo Fora da área E longe Do gol de Ronaldo É aplaudido o Paulo Ricardo Goiadeiro Falta do Viola Eu não sabia O que aconteceu Vai estar pagando O preço Se ter sido lançado Uma fogueira danada Numa decisão de título Garoto que vem de Júlio Já tomou um cartão amarelo Até agora não fez nada De prática Correto meu caro Leber Mas é bom jogador Não vamos queimar o menino Ficadinho Exatamente É um jogador que mostra a noção Mostra a ousadia Exatamente Como o Jair Como o Jair Precisa ganhar o jogo Olha o Paulo Isidoro Que chance E Ronaldo O Ronaldo O Paulo Isidoro Não esperava A furada do zagueiro Meu caro Cleber Não esperava Quando o Denilson Subiu e não tocou Na bola Ela se ofereceu Para o Paulo Isidoro Praticamente sozinho Amorteceu E bateu mal Exatamente Por não estar esperando Ele pegou mal Na bola de pé esquerdo Ela foi ainda Para o cantinho direito Do Ronaldo Mas o goleiro Teve tempo de saltar Dá um tapa na bola E cedeu o escanteio Que o Guarani Vai cobrar lá Pela pauta esquerda Com o Neto Penão Já cobrado Bola de curvita Chega Wagner Cabeceia fora Valveres Bola Isidoro Vai para o jogo O Paulo Isidoro Recebe João Paulo Ainda Bola Isidoro Bola de cara Para o Boiadeiro Sacado pelo Neste Ele tocou para o Ivaí Bom lance para o Guarani Ivaí para Neto Para a Barbieri Bateu no peito de Ronaldo Cabeceia fora Do Denilson O João Paulo fez uma jogada Também que não é É muito característica dele Ele é um jogador Abelidosíssimo Ele pisou no palmar Até meu caro Chega até De Olha de medíocre De ruim para medíocre Não chega a ser Nem mais ou menos Neste jogo Pelo menos no primeiro tempo Eu tenho certeza Mais uma fora Do Arnaldo Não houve nada O encenado A jogada pelo Dida Acobar o João Paulo Autorizado João Paulo 45 Colou para o cabeceio A bola passa por todo mundo É tiro de meta Final do primeiro tempo Se você tiver condições Meu querido Kleber A movimentação é sua Vamos nessa Vamos ver se a gente ouve Uma palavrinha do técnico Carbone Do Guarani Me explica aqui O nosso querido Doutor Osmar Muito bom ele pertence Ao bilionário Castro da Bandeirante É nosso amigo Ele me explicava Que sempre dá tempo Para crescer Obrigado Osmar do Oliveira Dá uma boa tarde Para nós na Gazeta Osmar Só para confirmar Que você está do meu lado Aqui Obrigado Boa tarde Boa noite Para todos vocês E é sempre com prazer Que eu falo com você Muito obrigado Prazer é todo meu Este é Osmar do Oliveira Olha que entrada Meu Deus do céu O que é que é isso Ele pode até buscar O gol daí Ele é um traiçoeiro Atenção lá Não falei Nossa perigosa O cabeçama Ela voltou para o Prato Neto Estourou em cima Outra vez O Neto Será vai onde Nossa senhora Ronaldo teve Quase que Demora um pouco Para partir E toma o gol Agora Tem 40 segundos Para decidir Eu decidi Agora Ou vou descansar 10 e jogar mais 30 Eu não tenho palpite De quem será o campeão Se eu não conseguir Chegar a uma conclusão Mas Tenho a impressão De que não devem Ir para a prorrogação Agora O Viola deu uma pisadinha Ali no Wagner Já arrumou uma encrenca O Ronaldo não vai fazer nada Pode ser Ele vai contemporizar Ele tem experiência Sabe das coisas Vai cobrar o Wagner É porque Se ele fosse fazer alguma coisa O Viola já tem o amarelo E o Wagner também É que o Wagner Estava no chão São Paulo buscava o Wilson Bola bateu na perna Esquerda de Neto Agora é o Dida Quem faz o cruzamento O Wilson toca de cabeça O Paulinho Carioca Agora o Curita chegando O Paulinho Carioca E jogou no chão E jogou no chão São Paulo O João Paulo do outro lado Bateu de cabeça Serrada Deu uma bola de presente Para o Edson Tem o Wilson Romano Na direita Bem lançado Olha o Viola Pai para o interior Da área O Wilson Romano Tem que caprichar O Wilson Assim não dá Batendo sem olhar Fica fácil Para o Paulo de Dório Né Clep É uma entrada feia Do João Paulo De serve de E dá um pouquinho Para o Ronaldo Dar uma bronca nele E o pessoal do Guarani Reclama do João Paulo O Ricardo Vem lá da defesa Reclama Mas anda realmente mal Se ele pega o Bavério No ar Ele machucava o garoto Olha aí E é na dividida A bola vai chupar Para o Marcos Do Boiadeiro Na solada De Marcelo Olha aí o Carioca Dita Di Carmo Papieri João Paulo Vamos tomar um cartão, Wilson É, pegou forte realmente ao João Paulo Quando o João Paulo fez a pinta, ele meteu a perna direita no meio do João Paulo Derrubou o ponto da esquerda, que sofre mais uma falta Enquanto o Everton ouve o seu nome sendo gritado pela torcida corintiana Lá atrás do gol, onde está agora o Sérgio Neri O João Paulo fica no chão O Arnaldo coloca, indica o posicionamento da bola O departamento vai ter que entrar, o Arnaldo não deixa mais uma falta para o Guarani cobrar Outra vez o Neto já se movimenta para fazer a cobrança 25 minutos de jogado, estou seguro o tempo Placar 0x0 aqui no estádio do Fugre Campineiro Neto na cobrança, bom momento bom para o Guarani Atenção à cobrança A bola de curvinha, a bola passa por todo mundo, mas o Arnaldo já havia impugnado o lance Com falta cometida pelo Central Wagner no Central Marcano Aliás, o Tenilson Jogou um pouco d'água e voltou para o jogo O Amir Laguna que apitou a partida preliminar serve também de... É o terceiro juiz, né? Está auxiliando a arbitragem É um homem respeitável, o Amir Laguna, tem de tudo isso Laguna Então tem algumas restrições sobre a sua maneira de... De apitar na ordem da disciplina É muito jogador para fora de campo O Chobano briga com o Boiadeiro, leva melhor o Boiadeiro Faz um lançamento espetáculo lá para a Evair Mas já tem a boa cobertura do Denilson e a tranquilidade para o Arqueiro Ronaldo Como joga esse Boiadeiro, não, Pernal? Que saúde, não, que barbado Incrível Hoje, na minha opinião, é a maior figura em campo É, eu acho que ele e o Márcio Fala, João, eu estou gostando do Márcio Repito, acho que ele está meio exagerado nas discussões, nas encrencas Mas você vê que ele está bem aqui na frente da defesa, está em todas as jogadas Agora o Boiadeiro é um avião Estou combatendo forte de pé direito o João Paulo Sobre o gol Assina o empate que você falou Boiadeiro e Babar está apenas exagerado na discussão, na violência que ele prega em alguma jogada É, está falando muito, é o jogador que mais fala dentro do campo Grita com os companheiros, grita com o adversário Está encarando os jogadores do Guarani Reclama com o Arnaldo, que o Guarani faz cera Está participando muito da decisão O que por um lado é positivo, mas por outro acaba se exagerando um pouco Mas estou achando que está jogando uma boa partida Wagner Olha, ele parou por aí também, porque o joguinho está... Está, continua igual, igual ao primeiro tempo Não condizendo com as duas equipes de melhor campanha no campeonato de pausa Lateral, lateral, lateral Galera, siga o Arnaldo, mas não estou com ele, não ouvi nada Verdade Marcos foi chamado pelo Boiadeiro Barbieri, deve conseguir fazer uma boa jogada Fez a abertura até Marquinhos E Marquinhos a bola vai chegar A Evaíba, mas não tem o som Uma boa recuperação Barbieri Marquinhos Boiadeiro Aí, o toca de cabeça Neto chegou a dividir com o Ronaldo Para o Ronaldo pode ser Deve ter sido atendido Involuntariamente, mas foi É, mas o Ronaldo dá o escanteio Porque, quando a bola sobrou O Neto não me pareceu ter entrado solando O jogador Ronaldo Agora, o goleiro do Corinthians foi de uma coragem fantástica Porque ele saiu No pé do Neto E acabou atrapalhando a ação do número 10 do Guarani E teve toda a chance para fazer o gol O Neto vai com bastante efeito, observe Cobrou Ele buscava o Barbieri Foi a boa presença da defesa corintiana Paulo Isidoro E o impedimento apontado pelo Jornal do Santos Paulo Isidoro, né Paulo Isidoro vai dançar Sobre o Neto Boa chance para o Guarani Neto chegando na área Denilson por trás desse canto Sobre o Neto autorizado O gol fechadinho O Ronaldo Bem, o goleiro do Corinthians Acabou trombando com o Wagner Agora ele toca de primeira Não quer saber de brincar Agora com o Aguantone e o Boiadeiro Aguantone para o Barbieri Será que é o Ivarir? Desculpe Esse É o Barbieri Tomou a falta do meio de campo Falta do Márcio 41 da complementar Fala trocada para o Boiadeiro Boiadeiro busca o Ivarir Vai batou de canela Que coisa incrível João Paulo Biro, Biro João Paulo Paulinho vem fechando Corinthians na bola João Paulo faz lançamento Logo na área para o Wilson Mano Antes dele A frente dele Melhor que ele Ricardo Enche o pé Boa e cobre o Marcelo Fica com o Ivarir Bom momento para o Guarani Para do zagueiro Curitiano Ivarir vai tocar para o baixo Tocou muito Para o goleiro Ele buscava o Neto O Neto Pois é Na falha do Marcelo O Ivarir Ia fazendo a boa jogada Agora você repare Que jogador interessante É esse Ivarir Ele fica praticamente O jogo inteiro Em muitas oportunidades Ele fica uma grande parte do jogo Sem sequer tocar na bola Aí de repente Ele pode tocar Dá dois vibros Como ele deu agora E fazer um gol Bola da Curitiana Com o Paulinho Carioca Tomou a falta Aposada pelo Arnaldo César Coelho Paulo Zola Banda a bola longe E isso irrita os jogadores do Corinthians 42 e 30 Aí está a grande galera Curitiana Veio a Campeiras Veio o torceiro Agora João Paulo Momento de emoção de expectativa Olha a cobrança Na área Cabeceio de Ricardo Evaí se cabeçou na área Olha aí Edson Livrou bem Vem pela direita Edson Agora jogada com Wilson Manos Uma jogada de primeira A bola explode O jogador do Guarani Agora Paulo Isidoro Toca em arremesso lateral 43 E o Max foi buscar a bola Lá perto do poço Edson Wilson Manos Tocou para ninguém O Edson jogado errado É Paulo Isidoro Boiadeiro O Cabo tentou tocar Para o João Paulo Errou 44 Um minutinho para terminar O tempo reglamentário 0 a 0 aqui em Guarani Decisão do Campeonato Paulista 1988 Edson com Wilson Manos Relateral para o Guarani Rebarir A final para o Guarani cobrar Às 44 e 30 30 segundos portanto Para o final do tempo regulamentar O Arnaldo não vai crescer Nada, ele pode terminar daqui a pouquinho Marcelo Viro, Viro João Paulo Tomada de bola no time de Guarani Olha o perigo aí, a bola tocada para o Neto Estante final, chegou, bateu A bola tocou na rede, mas Pelo lado que não vale, Clé Que coisa, hein? 44 e 50 O Neto dá esse susto na torcida do Corinthians Pegando uma bola pela direita Ele não teve oportunidade de cortar para dentro E bater com o pé esquerdo Seria o melhor para ele, Neto Mas ainda assim foi uma jogada perigosa Contra a defesa corintiana O Arnaldo já parou, final de partida Nem Corinthians, nem Guarani 10 de descanso Já já 30 minutos para você Bem, amigo, estamos de volta aqui para o Bico de Ouro da Princesa Após esse pequeno intervalo de 10 minutos Quer dizer, 10 minutos no campo, né? Os foram os primeiros, porque Agora vai começar a provocação E temos duas alterações, duas novidades Quem nos conta é o Cléber É verdade O técnico Jair Pereira Sabedor do que o seu time tem que ganhar o jogo agora Coloca o Paulinho Gaúcho, número 16 Um ponta-direita autêntico E tira o médio-volante Márcio Então ele faz o meio-campo com o Mano mais atrás E coloca o resto do time para frente O técnico do Guarani, Carbone Também colocou um atacante Ele colocou o jogador Careca Só que ele tirou o Neto, número 10 Para a entrada do número 16, Careca João Paulo faz o lançamento para o Paulinho Gaúcho Ele tentou tocar dentro da área Fez a bola para Ricardo Ricardo no cabeceio Wilson Banda agora Edson Wilson Banda Biro Biro Marco Antônio Boiadeiro Careca Tá novo no jogo Tá novo de fôlego É um bom jogador, hein? Pintador, pinta pra frente Só que eu não sei É que o Neto não aguenta, né? O bala e o bala Aguentou 90 Mais 30, não sei É, imagino que deva ser isso, né? Porque a essa altura do jogo Você tem um jogador como o Neto Dentro do campo Você usa o Neto para tentar decidir, né? Num chute, num lançamento Mas o problema deve ser realmente De questionamento físico Dida Paulinho Carioca Dida quase que ele dá a bola de presente Para o Guarani Biro Biro Chegou tomando do Biro Mas tomou com falta Careca E o presente Somando, olha aí, o contra-gope corintiano Somando para Paulinho Carioca Paulo Isidoro A bola longe Ele quer a bola longe O papel vai e leve sua reivindicação Ele é aqui Encarou o Guarani Que é duas vezes maior do que ele Está mais na hora Olha lá Está encarando Está encarando A gente manda dando peitada E o João Paulo Vem falar com o Paulo Isidoro Conhece, né? Mas o Paulo Isidoro Não leva enrolado Para casa, não, viu? João Paulo Carrinho de Paulo Isidoro Careca Estou a jogada de efeito Ivaíra A bola de presente Para o Marcelo Marcelo para o Wilson Vai bater Bateu Viola desviou E é gol! Gol do Corinthians Viola Viola número nove Pode ser, pode ser, pode ser Viola Quatro minutos, quinze segundos Da prorrogação Primeiro tempo Kleber Pois é Fez uma jogada de efeito E saiu ao contrário O jogador Evair Quis meter um chapéu no Marcelo O Marcelo tomou a bola na intermediária Ainda do Guarani Foi para o campo de ataque Abriu para o Wilson Mano O chute do Mano Parecia não ter saído Com aquela força Toda Mas encontrou um desvio No meio do caminho O suficiente para tirar Completamente o goleiro Sérgio Nery Da jogada Resultado Bola na rede do Guarani Viola o garotinho número nove Mostrando que tem estrela É um centroavante de estrela-viola Um para o Corinthians Zero para o Guarani Alperes na cobrança Doze minutos no primeiro tempo Pra vem a bola Aí o Ronaldo soltou Pegou de novo Ficou com ele É só voltar rapidinho Cara do Rio do Guarani 14 do primeiro tempo Para o Brasil de lateral Para o time de Campinas Bola jogada na área Tranquilidade para o Ronaldo Ronaldo que está jogando com o Wilson Mano João Paulo Biro, Biro, Biro Biro, Biro, João Paulo De Nilson Edson Bonito chapéu em João Paulo Ainda Edson A Viola Autor do gol Agora para o João Paulo Segundo gol pintando O João Paulo da área Tocou nas mãos de Sérgio Nery Kleber Que grande chance Que grande chance perdeu o João Paulo Bem lançado pelo Viola O Corinthians está bem inteirão no jogo Um bom lançamento do Viola O João Paulo entrou E bateu fraco Bateu em cima do goleiro Perdeu uma ótima oportunidade Faz dois a zero Um abraço Dois a zero Está inteirão o Corinthians Ela passa para o Dormuda Fica com o goleiro Ronaldo Que deixa ela sair A tiro de merda Acabou o primeiro tempo Final, final, final Vamos virar Vamos virar Vamos virar Está lá o placar Indexorável Marcando o gol do Viola E a orientação do café É para que o Wilson Mano O Biro, Biro E o João Paulo Fiquem marcando Fiquem marcando E deixem o Viola no ataque No máximo O Paulinho Gaújo Para fazer uma alegria Ó, estamos aí então Começou Segura o tempo 15 minutos apenas Para terminar o campeonato Político de 1988 Um belo campeonato Muito embora Vários problemas O Eduardo Zé Farol Aqui é um parabenismo Nesse instante Sobe superado a todos Houve intervenção Houve mandato Houve aquela celema toda Mas o campeonato Está chegando ao seu final Tomou o Paulo Zé Farol Para o Goiadeiro Goiadeiro para o João Paulo João Paulo fazendo Embaixada dentro da área Ainda João Paulo Olha aí O momento de bom Para o Guarani Virou Wagner Bateu na zaga Do Corinthians Marcelo Abeceio de Dida Chega o Marquinhos Limpou o lance Ainda Marquinhos Chegou Tocou Bola passou Sobre o gol Paulinho Carioca Pelo Curitas Paulo Isidoro Pelo Guarani Exposto de campo Bola do Pente Evair Virou Bateu E errou É a grande chance Do Bugri Aos 4 minutos Do segundo tempo E a maior que teve O Evair Durante a partida Conseguiu fazer Mais ou menos Do jeito que ele gosta A bola veio Ele dominou Virou e bateu Só que tocou a direita E ela acabou saindo Meio longe Do gol do Ronaldo Vai cobrar o João Paulo Cobrou direto Ronaldo Faz boa Deve Cobrou Surpresa Cobrou Na área O cabeceio De Denilson Marcelo Marcelo Viola Corte Apenas parcial De Martinhos Pro Arnaldo Pro Arnaldo Lucro mesmo Era se desligar Se esse cronômetro Vai ter chadeira Até a dor Vai ver agora Niko O seu melhor jogador Bandeira Que a bola saiu É tiro de meta Para o Corinthians Cobrar Bola tocada Na galera Curitiano Não vai voltar mais Pode meter outra bola Aí o Colombo Voltou a parada Agora está funcionando 11h50 Parou Parou no 11h50 Pelo cronômetro 4h30 Para terminar o jogo Devolveram O Arnaldo Já falou Para o Wilton José da Costa Que o relógio Nós estamos conferindo Que o relógio Vai valer o dele Que está no pulso dele E ele ouviu agora Ele vai acabar o jogo Daqui a pouco Acabou o jogo Corinthians Campeão Paulista De 88 Aconteceu Aquilo que ninguém previa Prevaleceu A garra E a tradição Curitiana Kleber Vai você Pois é Então vamos conferir Nesse instante A festa agora A moçada do Guarani Vai perturbar a vida Do Arnaldo César Coelho É claro que isso Ia acontecer Os jogadores do Guarani Estão cercando O Arnaldo César Coelho O Mário É o mais empolgado Também Agora o negócio Fica mal E o Arnaldo Tem que sair correndo Tem que sair correndo E entra no seu vestiário Nesse instante Protegido pela polícia Com os jogadores do Guarani Apertando o Arnaldo César Coelho Enquanto isso Vamos conferir Então os jogadores do Corinthians Depois do registro Do que não devia ter acontecido Não é aqui em Campinas Estou ouvindo falando É o quarto título de Piro Piro Com a camisa do Corinthians É o quarto título de Piro Piro Com a camisa corinthiana 79, 82, 83 E agora em 1988 O Wilson Mano Outro jogador importante da campanha Conversando aqui Eu acho que ajudei Ajudou Tá certo o Wilson Mano Ele ajudou assim Como não É a festa corinthiana Depois do título conquistado na prorrogação Com a vitória De 1 a 0 Sobre o Guarani de Campinas Pegar o Paulinho Gaúcho Aqui Paulinho Gaúcho que também Acabou dando uma estrela Que ele entrou na prorrogação E o time Fez o gol Palavra do Paulinho Gaúcho Escaça a torcida aí Qual o momento do jogo Que tava pra ganhar Paulinho Qual o momento do jogo Que tava pra ganhar Depois que terminou o jogo A gente conversou lá no vestiário A gente fez um pacto lá Que a gente tinha que dar Pra prorrogação e ganhar E foi isso que aconteceu E a participação Aí a palavra do Paulinho Gaúcho Ponta direita do Corinthians Corinthians campeão paulista De 1988 Você tem na sequência Da programação da CB Gazeta Toda a festa Toda a análise Desta conquista corinthiana